Porque somos discriminadas E para certos homens não servimos para nada Temos que viver caladas e na submissão Sem direito a manifesto ou opinião Vivemos à mercê daqueles que nos conquistam Pra satisfazer o seu ego machista Vou lhes dizer qual é o meu ponto de vista Desde que no mundo surgiu o ser humano A mulher é colocada em segundo plano Sempre por trás dos acontecimentos E nem sempre são reconhecidos os seus feitos Quem pode definir um sentimento mais profundo? Uma mulher decidida que sabe o que quer Sexo, sufragio, a condição que nos impuseram Numa sociedade em que os homens lideram E aí sim, é que está a fragilidade Somos discriminados por aparência e coridade Que adianta ter direitos na constituição Se a realidade que vivemos ela é tão em vão O mínimo de assistência social e moral Tudo que em qualquer lugar Seria normal se não vivessem no país com um sistema tão fábio Pobres mulheres que sofrem Pobres mulheres que sofrem Com ignorância e com descaso Não somos objetos, temos sentimentos E apenas exigimos que nos trate com respeito Que nós, mulheres, precisamos de toda atenção Então por que a discriminação? Nós mulheres temos amor, bro Então por que a discriminação? Nós mulheres temos amor, bro Então por que a discriminação? Nós mulheres temos amor, bro Então por que a discriminação? Nós mulheres temos amor, bro Então por que a discriminação? Por que a discriminação? Nas regiões de ignorância elevada A realidade é que são vidas sofridas Pobres mulheres desiludidas Pobres mulheres desiludidas Mas mesmo assim iremos lutar Para poder nossos objetivos alcançar Não pedimos a vocês nada de mais Só queremos que a justiça e o respeito sejam reais Nesse país tão rico e ao mesmo tempo tão pobre Que ore pelas suas filhas que sofrem Que somos nós, mulheres, precisamos de toda atenção Então por que a discriminação? Nós mulheres temos amor, bro Então por que a discriminação? E isso ainda não é tudo Pois na nossa cultura, já há muito tempo Se esquecem que somos seres humanos sujeitos a erros Pois é fácil condená-las por suas atitudes É difícil ter que reconhecer suas virtudes Um erro é patrão pra desmoralização E não se lembram de suas vidas foram geradas Então, mulher seja qual for, sua cor ou procedência Saiba sim por aos homens com inteligência Vocês acham isso difícil? Eu não acho nada, eu não acho nada, viu? E esse negócio aí que mulher é tudo maca, tá certo Você enlouqueceu Você só tem dois lugares bons pra você Tá de dia, na cozinha, à noite, na cama Com a sua mãe, com a sua irmã, olha Não, pera aí, a gente é família Não, você não falou que é tudo igual? E tem mais, esse negócio de liberar tudo pra mulher ela fazer Fecha a cama e tudo Vocês estão aí com medo, vocês sabem que a mulher com ninguém ela consegue mesmo Medo não, eu sou machão, viu? Para essa porcaria, DJ, eu que mando aqui Pachorro aqui muito lá, eu não mordo, meu filho A mulher que sai com você na hora H Menina, pra sua segurança, eu vou sair daqui Antes que eu enfio a mão na sua lata, tá? Tipos que nem você só tem inteligência nos músculos e não no cego Ah, sai fora, machão Cês não tão com nada Agora o macho aqui vai agitar um coral Mulher é tudo Desculpa, Benzinho